O final de semana foi sinistro, a gente fez três shows e vocês vão assistir tudo aqui agora. Estamos de volta, é isso aí. São Carlos, hoje vai ter NDK e Gabriel pensador. Vai tá lotado isso aqui, hein? Aqui ó, o cara aqui é uma pessoa organizada, confere todo o material antes de show. Ó, pra você aí, que é músico ó. Compre sua fonte, não use bateria. Falou, tá o recado pra você. Galera, sabe que eu fiquei acertando o botão? Eu duvido. Ó, o Julio aqui filmando, Blackfield na área, com uma câmera... Canon Rust Mother HD, from Babadon. Marginha NDK, NDK. 10 da manhã. Vamos aqui pra gravação esquerda. Olha, o que é isso aí? Olha, o que é isso aí? Tem que ir lá no show, porque... Tem que pegar uma boquinha aí, assim... Aqui no Yellow Pub. Uou, ali já tem sete. Sonsera, sonsera galera! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri